Tá pronta pra revelar pro seu pai? Tô Pode revelar pro seu pai qual é o segredo, pode revelar Bom, você sabe, tirando, né, nossas diferenças É, você sabe que eu sempre tive muito medo da morte, né Você sabe quando minha avó faleceu, né, o quanto isso é um assunto que me incomoda E o que eu quero é resolver todos os nossos problemas de uma vez só Eu quero que você morra Peraí, peraí, você quer o quê? Que você, meu pai morra Você é louca Você quer que eu... Que tipo isso, hein Não Ainda é isso Sim Depois de tudo que eu fiz, depois das coisas... Não, é o mínimo Conta por que você quer que o teu pai morra Porque eu quero saber como é a vida após a morte E eu não ouvi te falar Isso é normal E eu tenho que morrer Claro E eu tenho que morrer Ué, você não faz tudo por mim? Aí você me conta como que a vida após a morte É o fim do mundo É o medo real É o medo real Peraí Você quer que o teu pai morra Eu não morro Pra ele depois vir contar pra você como é a vida lá Um... Um...